Na abertura do pregão de hoje, a B3 recebeu a Sigma Lítio para um toque de campainha que marcou o início da negociação de seus BDRs aqui na Bolsa do Brasil. A Sigma é uma indústria verde localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, dedicada a abastecer a nova geração de baterias de veículos elétricos com lítio ambientalmente e socialmente sustentável. Os investidores brasileiros podem negociar os BDRs da Sigma aqui na B3 com o ticket S2-GM34.